Isso aí! Tudo que eu quero Essa é a minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Sala de brega Com uma morena paideca Uma lorinha sapeca Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo Como um louco te amei Que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira! Mentira! Eu não posso acreditar Mentira! Mentira! Eu não posso te perdoar Mentira! Mentira! Eu não posso acreditar Mentira! Mentira! Eu não posso te perdoar Isso aí, Didi! Que maravilha! Legal!